Sei que o tempo passou, mas eu ainda sou um barco a deriva sem você Você é a poesia mais perfeita, foi eleita pra reger meu coração Nem minha deusa linda, você não vê que eu te preciso Abre o portal do paraíso pra esse amor Não consigo mais ficar distante de você dona dos meus desejos Prenda-me com seus beijos dentro do seu coração É mais que o mar, é mais que o luar, é mais que paixão O que sinto por você é mais que o mar, é mais que o luar, é mais que paixão Sei que o tempo passou, mas te amo ainda Sou um barco a deriva sem você Você é a poesia mais perfeita Foi eleita pra reger meu coração Vem minha deusa linda, você não vê que eu te preciso Abre o portal do paraíso pra esse amor Não consigo mais ficar distante de você dona dos meus desejos É mais que o mar, é mais que o luar, é mais que paixão É mais que o mar, é mais que o luar, é mais que paixão É mais que o mar, é mais que o luar, é mais que paixão